Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Queridos irmãos ouvintes que nos acompanham, nossa saudação também a tantas pessoas que hoje voltarão às suas casas depois da Romaria de Nossa Senhora da Abadia no Muquem, que será concluída hoje. Deus abençoe vocês que estão na Romaria. Abençoe a equipe da Rádio Coração Fiel de Realma, que está lá coordenando os trabalhos da Rádio Abadia FM, que atua durante esse tempo de Romaria. Deus abençoe ricamente todos os Romeiros e de outras Romarias do Brasil que ocorrem nesse dia. É um tempo tão bonito. As Romarias representam esta nossa caminhada neste mundo, que é uma caminhada para a eternidade com Deus. No 15º capítulo do livro de Foton-Shin, nós já estamos caminhando para o final desta obra maravilhosa, ele vai falar para nós sobre o sacrifício do corpo místico. No coração do mundo, há o belo instinto de lembrar daqueles que morreram em sacrifício. Cada nação tem seu dia de memória consagrado aos heróis de suas batalhas e guerras. Com efeito, se há uma gratidão assim, rememorada por aqueles que morreram por uma nação, por que não deveria ocorrer uma comemoração em nome daquele que morreu pelo mundo? Se reverenciamos a memória daqueles que se sacrificaram pelos outros, por que não lembraríamos daquele cuja morte em sacrifício serviu como inspiração e selo para todos os outros? O calvário é por demais belo para ser esquecido, ouvidado. A cruz que carrega o fardo do Salvador dos homens é santa demais para ser esquecida. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Esse amor merece ser perpetuado. Para que os homens não esqueçam, e com que rapidez isso costuma acontecer, nosso Senhor resolveu instituir uma comemoração de seu sacrifício. A maioria dos homens, ao aproximar-se da morte, prepara o próprio testamento no qual dispõe de seus bens. Na véspera de sua morte, nosso Senhor legou um testamento, algo diferente daquilo que legam os homens. Ele deixou o que nenhum homem, ao morrer, jamais poderia deixar, isto é, Ele mesmo. Poderia Ele apenas fazer isso sendo Deus, legar-se-se-ia não em um ato indiferente à própria vida, mas naquele ato supremo onde o amor atingiu seu ápice no sacrifício da sexta-feira santa. Os meios particulares que Cristo escolheu para representar a terrível separação do sangue de seu corpo na cruz foram os símbolos do pão e do vinho. Reunindo seus apóstolos ao seu redor à noite, no cenáculo, que desde então foi chamado de quinta-feira santa, Ele pronunciou o sacrifício da cruz que aconteceria em menos de dezoito horas. Pela consagração primeiro do pão e depois do vinho, Ele simbolicamente representou uma futura crucifixão por meio do qual corpo como pão do céu e seu sangue como vinho da vida deveriam separar-se um do outro para a redenção do mundo. Cristo estava, portanto, oferecendo o que está reservado a Ele, antecipando, por assim dizer, seu batismo de sangue, comprometendo-se a morte aos olhos de seu Pai e dos homens. Todos conhecem as circunstâncias daquela noite. Ele tomou o pão em suas mãos. Abençoou e, partindo, deu a seus discípulos, dizendo, Tomai e comei. Isto é o meu corpo. E, tomando o cálice, deu graças e, ministrando-lhes, disse, Bebei dele, todos, porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança que será derramado por muitos homens para a remissão dos pecados. Não gastaria palavras mais para mergulhar no contexto desta meditação sobre a memória de Cristo, memória presente, viva e atualizada em cada celebração da Santa Missa que acontecem nesse mundo. Nosso Senhor quis outorgar-nos este grande presente, o presente do seu sagrado corpo eucarístico na nossa caminhada de fé nesse mundo para a vida eterna. quão grande e prezado ouvinte é esse mistério, um mistério que nossas mentes, nossa compreensão se torna pequena, vagarosa, para compreender. É imenso esse mistério. A nossa inteligência é miúda, pequena para compreender. Pela fé é que nós podemos compreender e aceitar os divinos mistérios do Senhor. O que nós podemos ver na expressão do corpo místico de Cristo neste mundo? Uma grande falta de fé. Como Dom José Chaves, muito sabiamente, com seus 94 anos, soube proferir naquela humilhia no santuário de Nossa Senhora da Abadia do Muquem, no último domingo, dia 11, pela manhã. O problema é a falta de fé. Falta de fé em nós, sacerdotes, falta de fé que está em nós, que deveríamos ser homens profundamente devotados e às vezes nós somos fragilizados pelas influências deste mundo, pelas fraquezas que nos rondam. Quão grande é o mistério da iniquidade, o mistério do pecado. O demônio sabe que o lugar mais adequado para realizar a sua tentação e fazer desmoronar a obra de Cristo são os sacerdotes, os religiosos, os consagrados, o pai de família, a mãe de família. O demônio ele tem esta capacidade de ir na cabeça certa. Portanto, meus queridos padres, sejamos homens de fé. Criamos nos sinais, nos mistérios, na Eucaristia. Não faça como tanta gente está fazendo, banalizando o mistério da Eucaristia, celebrando a missa de qualquer jeito. Fieis que não sabem também participar da missa, que não têm piedade, que não têm atenção com o mistério. É preciso recuperar a fé nos grandes dons que Jesus deixou para nós. Dentre eles, a memória viva da sua presença entre nós através do seu corpo e do seu sangue. Presentes no pão e no vinho, transubstanciados pela glória do mistério no seu corpo e no seu sangue. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. na liturgia de hoje 15 de agosto a igreja nos oferece o salmo 73 como antífona de entrada. lembrai-vos Senhor da vossa aliança e nunca esqueçais a vida dos vossos pobres. Levantai-vos Senhor e julgai vossa causa e não fecheis o ouvido ao clamor dos que vos procuram. A oração dos salmistas ela sempre traz proposições muito adequadas para o nosso enlevo espiritual para o nosso crescimento espiritual é preciso abraçar a verdade divina acolher a verdade divina e deixar que esta verdade seja traduzida através de nossas vidas do jeito nosso de viver do jeito nosso de ser os tempos são complexos carregados de devaneios o mundo fala muito fortemente no coração das pessoas quem vai às Romarias como a Romaria do Muquem sabe que existe dois grupos de pessoas ali os que vão servir ao mundo e os que vão servir a Deus através do amor a Nossa Senhora os que vão para servir o mundo mergulha cada vez mais suas vidas na vontade do tentador satisfazendo a carne o pecado os vícios e portanto negando a beleza de Deus eu não sei como que as pessoas têm coragem de ir a uma Romaria para não servir a Deus e nós temos muita gente que faz isso mas bendito e louvado seja Deus por aquelas pessoas que vão para deixar ali o verdadeiro louvor a Deus o amor a Jesus o amor a Santíssima Virgem por eles nós louvamos e bendizemos o nosso Deus Amém Senhor nosso Deus e Pai Pai das misericórdias eternas abençoa Senhor rica e abundantemente a vida do ouvinte do programa Oração da Manhã especialmente os doentes e os que estão tristes e angustiados fortaleça Senhor a fé o entendimento de cada pessoa que reza conosco nesta manhã através deste humilde programa cura restaura abençoa o dia e a vida do ouvinte deste programa Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria e de São José seja abençoada a sua vida hoje e sempre em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Tenha um abençoado dia uma boa adoração ao Santíssimo Sacramento deixe aqui o seu like seu comentário deixe aqui seu pedido de oração compartilhe o nosso